Mais uma perda aí na nossa música sertaneja. Hoje tá complicado, hein, Maurílio? Dessa vez, Iago da dupla Iago Santiago. Uma dupla considerada como a melhor dupla na parte da imitação. Eu vou explicar tudo pra vocês. Roda a vinheta. A outra, hein, bonito? Hoje tá difícil, né? Aqui, né? Tá muito bom as coisas hoje por aqui não, pelo sertanejo. Bem difícil. Acabamos de fazer um vídeo aí do Maurílio. Bem que a ordem cronológica foi diferente, né? Infelizmente, primeiro quem veio nos deixar foi Iago, depois o Maurílio. Quando eu vi o vídeo do Maurílio, eu vou colocar aqui no card ou procura no canal aí. Falar também do Iago, né? Pode deixar passar batido. Eu aposto que você já deve ter conhecido a dupla Iago Santiago. Eu deve ter visto alguma coisa. Alguma coisa de imitação, porque os caras mandavam bem demais em imitação. Eles rodaram o país, né? Por conta das imitações e tudo mais. E mais um cantor jovem, né? Cantor de 29 anos. Eu vou ler a notícia aqui pra vocês, depois eu vou mostrar alguns vídeos aí do Iago pra vocês. Bem, vamos mostrar aqui algumas imitações do Iago pra você conferir antes de eu falar a notícia. Olha o Zezé de Camargo aí. Já não faz sentido essa busca, já não vale a pena chorar. João Bosque e Vinícius. Tempo perdido, amor bandido, que ele te fez. Final da história, você sem rumo, mais uma vez. Chama o Leonardo, Leonardo, vai. E como o rio busca o mar, você vem procurar. E encontre em meu peito esse amor que ele não quis te dar. Eduardo Costa agora, o fisiculturista do sertanejo. E tão viajando o meu corpo, sem medo de ser feliz. Não te dou meu amor, faço amor, como nunca fiz. César Menotti e Fabiano. Perco a cabeça e queimei seu fogo, eu sem juízo faço seu jogo. Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu. César Menotti e Fabiano. Luan Santana. Mas bem amanheceu, você já me esqueceu. Jorge Matheus. Mais uma vez você vai, leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Luan Santana. Mais uma vez você vai, leva um pedaço de mim. Sidney Magal. Mais uma vez não vou ficar. Aguinaldo Rayol. Isso aí, ele era um excelente imitador, um excelente cantor, né? Porque pra você imitar você tem que cantar muito também, não adianta só, né? Uma notícia aqui. A morte do cantor sertanejo de água de 29 anos de Campo Largo, na região metropolitana, causou comoção nas redes sociais nessa quarta-feira, dia 29. Ele fazia a dupla com o irmão Santiago. Os dois cantavam músicas sertanejas e faziam imitações de sucesso no YouTube. Conhecido como Ciganos, né? Uma dupla cigana de irmãos. Inclusive o Iago tinha ouros, né? No dente e tudo mais. Conhecido como Ciganos pela descendência, a dupla fez diversos shows em Campo Largo e Curitiba, além de se apresentar em programas de TVs nacionais. Com o programa da Xuxa, pela Record TV, no programa do Ratinho, pela SBT, o Sabadão de Salsportioli, entre outros. Iago fazia tratamento contra um linfoma que causou uma pneumotórax e estava internado no Hospital Erasto Gartner, em Curitiba. Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento. A voz forte e marcante do nosso amado Iago agora está sendo aplaudida no céu. Hoje, infelizmente, ele descansou depois de uma árdua luta contra um linfoma que causou uma pneumotórax. Nosso agradecimento a todos que oraram e enviaram energias positivas e a equipe do Hospital Erasto Gartner, que não mediu esforços para tentar salvar esse menino alegre. Brincalhão e talentoso que vai deixar saudades. Diz o comunicado publicado no Facebook da dupla. E aí, turma, você já deve ter visto alguma coisa aí do Iago, a dupla Iago-Santiago, né, de imitação. Eles ficaram muito conhecidos mesmo, assim. Inclusive considerados como a melhor dupla de imitação aí, de artistas e tudo mais. Que não deixa de ser algo ruim, turma. Tem gente que vai, a dupla é conhecida como imitação. Isso não deixa de ser negativo. É lógico, a dupla tem que ser conhecida pelas suas obras, as músicas inéditas e tudo mais. Mas se eles conseguiam imitar com tamanha perfeição, por que não, né, dar os créditos e levar o trabalho dos meninos? Nós mesmos lá no TV Minha Sertana, a gente já compartilhou diversos vídeos aí do Iago e Santiago. Inclusive, segue lá no nosso Instagram, que a gente tá fazendo bastante conteúdo por lá. E, turma, não tem muito o que dizer, né. É difícil, eu mesmo não gosto de fazer esses vídeos aqui. Mas muita gente fica me cobrando pra fazer os vídeos e tudo mais. Quando aconteceu com a Marília esse ano, eu fui fazer vídeo só depois de dois dias. É muito complicado, né, turma? Comenta aí se você já viu alguma imitação do Iago e Santiago. Muita força aí pro Santiago, seu irmão, sua família. A família do Iago, a família do Santiago. E amigos que eram próximos do Iago. Tchau, obrigado. Inclusive, feliz ano novo. Vamos com um pezinho no freio aí, turma. Sabe como tá o mundão louco aí, né. Eu mesmo vou pra Angra dos Reis. Passar alguns dias lá. Quem for de Angra, dá um salve lá no Instagram pra gente se trombar. Trocar umas ideias, tirar umas fotos, tomar uma. Eu vou usar esses dias aí pra recarregar as energias, né, turma? Com coisas boas, positivas, pra voltar com tudo aí em 2022, que a gente promete muita coisa boa aqui pra vocês. Cenário novo que era pra sair em 2021. Infelizmente não saiu. Quadros novos. Entre muitas coisas novas, tá, turma? Hoje tamo meio triste, baqueado, mas tem o que fazer. Papai do céu chamou, né, turma? Infelizmente. Mais uma perda importante aí do meio sertanejo. Comenta aí. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.